Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui como estamos hoje! Bolinho de purê de batata recheado, gente, com carne moída. Olha que coisa bonita essa que fica aqui! Com um molhinho de orégano muito delicioso, pra você dar uma olhadinha no molhinho, saborear o seu bolinho até acabar com aquela sensação de quero mais sempre. Já vai deixando seu like e vai se inscrevendo no canal, hein? Pra fazer parte da nossa família e receber notificações de delícias como essa. Então aqui eu vou dar uma experimentadinha logo pra vocês. Olha só como fica por dentro. Agora continue assistindo o vídeo pra pegar o passo a passo dessa receita e fazer aí pro lanche, pro petisco, pra colocar a criançada pra lanchar nesse verão, hein? Tudo de bom! Agora vamos para o passo a passo, né? Primeiro a gente começa colocando as batatas pra cozinhar, gente, porque a batata demora mais um pouquinho, né? Então eu tenho seis batatas pequenas aqui, que vai dar aproximadamente 300, 400 gramas de batata. Se você tiver da média, vai dar umas quatro batatas médias. Se for da grande, umas duas batatas grandes. Vou colocar um caldo de frango pra cozinhar junto com elas, pra dar um sabor na nossa massa. E aí vou colocar água até cobrir. Então vou colocar aqui na pressão. Enquanto a nossa batata cozinha, vamos preparar a carne. Agora pra prepararmos a carne, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Se você preferir azeite, aí você coloca o azeite. Meia cebola média picada. Aqui agora a gente deixa a cebola ficar transparente, gente. Agora a gente coloca um dente de alho picadinho. Deixar dar uma douradinha, né? Agora tenho 300 gramas de carne moída. Vou colocar um pouco de sal. Pimenta do reino a gosto. Vamos dar uma misturada. E agora eu vou adicionar uma lata de 340 ml de molho de tomate. Vamos misturar pra esse molho incorporar na nossa carne. Aí você experimenta, gente, o sabor, a quantidade de sal e de pimenta que você colocou. Se tá ideal pra você. Agora a gente tapa e deixa cozinhar. Depois da carne bem cozidinha, a gente adiciona tempero verde. Aqui eu tenho cebolinha e coentro, gente. Aí a gente deixa o nosso recheio ficar morno pra gente trabalhar com ele, hein? Desligamos e esperamos esfriar um pouco. Com a batata ainda quente, que acabou de sair da panela, é hora da gente amassar ela. Gente, não amasse a batata depois que ela esfriou. Saiu do fogo, tirou lá da água, amasse a sua batata. Porque não fica a mesma coisa se você deixar pra amassar depois. Olha só, a rapidez que eu acabei de amassar. Muito rápido, muito prático. A textura, quando a gente deixa a batata esfriar pra amassar, é outra coisa. Não absorve os outros ingredientes que a gente coloca, não fica, gente. Então, amasse quente mesmo. Com ela amassada aqui, eu vou só colocar um pouquinho de óleo, já que ela já tem o sabor do nosso caldo. Meia colher de sopa de margarina. Vou dar uma misturada. E aí aqui eu jogo um pouco de farinha de trigo pra nossa massa dar ponto de fazer os bolinhos, gente. Olha só, a massa toda unida, já soltando por inteiro, já estamos chegando no ponto ideal. Pra gente começar a enrolar nossos bolinhos. Gente, isso é bom demais! Mexeu, não grudou, o ponto ideal é esse aqui. Ó, tá morninha, já dá pra gente trabalhar com ela. Agora aqui, eu vou dar uma olhadinha na mão, com um pouquinho só de óleo, pra untar a nossa mão aqui. Mesmo que a gente chegou no ponto ali, ainda tem uma tendência a dar uma grudadinha, né? Mãozinha untada. Vamos pegar a quantidade aqui de mais ou menos uma colher de sopa, né? Vamos dar uma enroladinha. Se você quiser fazer bolinha, você faz bolinha. Se você quiser fazer os canudinhos, aí a gente faz também. Vou dar uma recheadinha. Olha, gente, que negócio ruim é esse aqui? Vamos fechar. Terminamos de enrolar. Olha que bolinha bonita. E vou dar uma passada na farinha de trigo. Pra selar o nosso bolinho na hora de fritar. Vou reservando eles aqui. E continuando fazendo o restante. Pro rolinho, a gente vai dar uma enroladinha. Vai deixar ele compridinho assim. Amassa na sua mão. Faz uma ondinha mais compridinha. Recheia. Assim, compridinho. Fecha assim. Por completo. Ao invés de enrolar como bolinha, você enrola só assim. Olha só. E assim fica os rolinhos. Passa na farinha e vai reservando também. Agora, gente, eu vou levar os nossos bolinhos dez minutinhos no freezer, no congelador. pra ele firmar mais um pouquinho, pra gente fritar, pra não correr risco de abrir essas delícias, né? Com o óleo quente, agora vamos colocar os nossos bolinhos aqui, né, gente? Pra fritar. Vou colocar uma bolinha. E vou colocar panadinho também. A gente não pode encher a nossa panela de uma vez, porque como a gente levou no freezer, ele está bem geladinho e aí pode esfriar o nosso óleo. É o que acontece de encharcar ou então abrir os nossos bolinhos. Então, eu coloco no máximo três a quatro bolinhos por vez, pra não correr esse risco. Olha só. Esse ponto chegou, ficou douradinho. Coloca no papel toalha. Deixa escorrer. Olha que lindos que ficam, gente. Muito bonitinhos, né? Além de ficarem deliciosos também, né? Então, aqui eu vou continuar fritando e já já eu volto arrumando e fazendo molinho pra vocês comerem junto. Com os nossos bolinhos prontos, agora vamos preparar um molinho super prático e rápido aqui. Um molinho de orégano, gente, que eu gosto sempre de fazer. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de maionese e vou colocar um pouquinho de orégano. Aqui eu dou somente uma misturadinha pro orégano incorporar na maionese. Fica muito bom isso aqui, não tem segredo nenhum. Misturou o orégano com a maionese e o nosso bolinho tá pronto. E acreditem, gente, fica super saboroso. Faça aí pra vocês conferirem. É bom demais. Molinho pronto. É só molharmos o nosso bolinho aqui. E experimentar, né? Fica perfeito. Façam aí essa delícia, gente, porque fica realmente muito bom. Faça pro petisco, faça pro lanche. Eu fiz tamanho maiorzinho um pouco, tipo tamanho pra salgado mesmo. Rendeu 16 unidades. Se você fizer pra petisco, você faça menorzinho que vai render muito mais. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, se ainda não faz parte da nossa família, hein? Vou ficar por aqui lanchando agora. Até o próximo vídeo. Tchau!